Muito satisfeito, até porque essa foi a primeira vez que eu corri, eu não esperava realmente chegar ao pódio, eu tenho dois amigos, quatro amigos correndo o campeonato já desde o começo do ano, fazendo tempo, vindo aqui para essa sala com eles todos e para mim foi uma surpresa muito feliz. Bom, queria agradecer minha esposa, Emy, em primeiro lugar, minha família, os meus amigos que vieram aqui comigo também, que disputaram a prova comigo e eles que me fizeram participar do campeonato e me trouxeram para cá, estou muito contente. A corrida foi bem difícil, larguei mal, acabei perdendo duas posições aí, uma inclusive para o Fábio. E aí no meio da corrida a gente foi acertando e começou a ficar boa, está muito quente, muito, muito quente, escorregando muito a mão, mas foi muito legal, é a primeira vez que eu chego ao pódio e valeu a pena. Estar com essa sfera aqui eu não tenho nem o que dizer, né cara? Queria agradecer a equipe, o apoio do pessoal que vem ajudando a gente e para o ano que vem aí a gente vai melhorar, espero estar aqui mais vezes. O mesmo problema que vem acontecendo comigo é a questão do preparo físico, da resistência, o calor hoje castigou muito, eu nunca tinha andado no circuito, acho até que me adaptei rápido, tinha até o número rápido de tempo, mas o calor, o horário, eu larguei até direito, fiz umas quatro voltas razoáveis e acabei. A pressão caiu e a moto começou a escorregar, errei eu errando algumas curvas e realmente foi uma luta para acabar, realmente. Aqui eu sou piloto de Interlagos e andar aqui, apesar de menor, é muito mais cansativo, mas enfim, a gente não caiu, eu vim de São Paulo do jeito que deu, a gente andou no final de semana, acabou a prova e é isso, agora é arrumar tempo para trabalhar mais, eu preparo o físico para aguentar as voltas em um ritmo igual. Eu noto que eu estou oscilando muito nos tempos, isso não é bacana. Mas enfim, acabamos a prova, estou aqui no pódio, agradeço a todos aí, realmente uma corrida que ninguém caiu, uma corrida honesta, tudo, foi bacana, foi bacana e é isso aí. Quero agradecer, inclusive, a minha esposa em primeiro lugar, que ela está grávida, eu larguei ela em São Paulo para vir correr e agradeço a ela que compreendeu, agradeço inclusive a LGR, que é minha equipe, a Roda Abril que nos ajuda aí também a vir para cá e é isso aí. Muito obrigado a todos aí, aos companheiros aí de pista aí, acho que a camaradagem aí é fundamental também, antes da rivalidade nas pistas. Obrigado. É uma pista nova para todo mundo, estou satisfeito e não estou, porque é claro que a vitória seria a melhor porque eu estava brigando pelo campeonato, mas está em muito boas mãos o campeonato com o Irineu, é uma baita revelação, andou muito bem, eu não participei da última prova, então eu sabia que ia ser muito difícil, eles participaram, chegar no ritmo aqui para acompanhá-los, consegui acompanhar até nos treinos, larguei bem, só que eu tive problema na minha curva, minha marcha em roscores, acabaram passando, enfim, depois eu consegui acompanhar um tempo, mas como o Jason falou, a pista é muito cansativa, muito mais que Interlagos e eu percebi em um certo momento que eu estava atrás do Jason e aí eu comecei a chegar com mais facilidade, eu percebi que ele cansou, também estava muito cansado, eu consegui passá-lo e decidi não olhar para trás, porque é uma estratégia que eu tenho para nem me desconcentrar e nem dar confiança para quem está atrás e eu fui acelerando o máximo dentro do meu limite físico e aí eu vi que eu consegui abrir uma vantagem razoável, então assim, eu acho que a corrida foi excelente nesse ponto, porque tirando os erros eu consegui manter um ritmo muito bom, uma pista muito cansativa e sem contar o risco da gente estar disputando, todo mundo, o calor judiou demais, então o cansaço físico diminui o seu reflexo, então acho que se a gente estivesse, de repente, disputando muito forte, assim, de repente eu com o Lineu brigando pelo campeonato ou alguma coisa, podia dar alguma coisa errada, então todo mundo pensou da mesma forma, a gente chegou com uma distância parelha e assim, no fim foi ótimo, foi uma grande viagem essa prova, a gente veio de São Paulo, todo mundo aqui cansa, vem com recursos próprios, enfim, é muito cansativo. E eu queria agradecer ao meu patrocinador, Búfalos, que apostou em mim, que está me ajudando e o ano que vem a gente vai vir, se Deus quiser, bem mais forte, com mais treino, mais estrutura e vamos treinar mais, porque é isso aí que manda. Obrigado. Eu estou super satisfeito, né, a gente veio para brigar pelo campeonato mesmo, eu estava com três pontos na frente do Gerson, né, Gerson? O Capone, três pontos, conseguimos brigar bastante, o final de semana foi muito legal, pista nova também, nunca tinha andado aqui, todo dia você vai prendendo, todo dia você vai baixando o segundo, o segundo, a corrida foi bem legal também. Na largada me passou o Jason, me passou o Gerson, mas logo eu consegui passar o Gerson, fiquei umas duas, três voltas atrás do Jason, analisando onde que eu ia conseguir passar ele e tal, mas foi muito legal, muito legal mesmo. Depois eu abri até uma boa vantagem, já abriu uma vantagem, vou até tirar um pouco o ritmo que eu estava muito cansado, cansou demais, essa pista toda hora você está deitado, jogado no chão e o pessoal da Pro indo embora, eu falei, ah, pode ir embora, meu campeonato está garantido, se Deus quiser e é isso aí. Eu queria agradecer, tá, não deixar de agradecer a Deus, tenho muita fé, tá, meus familiares, meus patrocinadores também, eu tenho o Instituto Marconi, o MEC Aerografia, a Viana Race e o WS Protamix e o Corcopin. Todos eles me ajudaram um pouquinho e, Deus quiser, deu para fazer a corrida tranquila e com equipamento legal. E vamos buscar e é campeão, né? Obrigado aí. Leitamos para isso aí. Ótimo, parabéns, viu? Parabéns a todos. Ótimo. Ótimo.